E aí maldinha servidora na ruida de Minecraft Eu gosto muito da minha ruida de Minecraft Uma coisa que eu vou seguir Não sei no vídeo de 10 ou isso Ou por aí Quando eu tiver mais recursos Com os Quantos de ratos estão nessas coisas Fazer isto aqui O nosso contador de episódios Tratava de brincar aqui um bocadinho Ou isto aqui então é tudo Ah isto aqui E aqui é uma das mapas de todas Ok Fiz aqui uma entrada para vocês verem Como é que isto funciona Está aqui Aqui é o do 3 Eu não sei muito bem isto Que eu vi um tutorial não sei muito bem Como é que isto funciona Aqui Olha isto aqui maldinha Que eu fiz Que nós vamos fazer Isto aqui é só para não nascer imóveis Que eu fiz assim muito grande Ok Então É isto maldinha que nós fizemos O que nós vamos fazer Num destes episódios de Legendarycraft Agora Como é que eu te coloco Como é que eu te coloco Como é que eu te coloco Ok Então é isto aqui que nós fizemos Isto aqui é o maior tamanho daquilo Isto sou eu Bá Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Muito pequeno Então Fiz ali Trinta Tchau 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 Tchau